Oi, gente! Tô nadindo aqui o canal do Júnior de novo, de novo não, né? De novo, que eu já fiz faltas vezes. Mas enfim, tô aqui porque hoje eu vou fazer uma super, 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 super trollagem com ele. Eu tô falando baixo porque ele tá no quarto e eu tô aqui no banheiro. Galera, que seguinte, o que que acontece? Eu tô muito ruim, tipo, isso aí é real, isso é fato. Eu tô ruim, eu tô lerda, eu tô meio sonolenta e eu fiquei falando pra ele esses dias porque, né, tipo assim, o que eu tô ruim é verdade. Mas enfim, eu vou falar pra ele que eu tô achando que eu estou grávida. E, gente, eu tô falando real, desde sábado eu passei mal. Passei mal de verdade, isso é isso aqui na outra loja. Passei mal, me deu zoar a barriga, enjoo. Eu tô muito lerda, tipo, muito, 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 muito lerda. Eu tô, tipo, assim, eu tô falando pra ele. Tô falando, tô falando, falando, e eu quero ver qual vai ser a reação dele na hora que eu falar, que eu achar, que eu acho que eu tô ouvindo. Enfim, gente, eu não sei, é algo, tipo, pode não ser uma trollagem, porque eu não vi nada de teste, nada. Eu tô muito estranha, às vezes acho que deve estar percebendo pela minha cara, mas enfim, eu vou contar pra ele isso. Eu quero ver qual vai ser a reação dele. E eu tô ficando até preocupada, porque isso aqui pode não ser uma trollagem de verdade. Mas enfim, pela barriga, deu uma aumentadinha mesmo aqui, né? Mas não sei, vamos ver. Ih, rapaz. Vou colocar o celular escondido. Acorda, filho. Só que um tanque some assim? Quer massagem? Quer? Não. Amor, quem sabe que eu vou conversar com você? Ai, meu Deus do céu, eu tô totalmente ruim. Desliga a luz? Não, desliga a luz. Eu tô dormindo. Não, desliga. Vai, vem aqui. O que você tem? Deixa eu passar aqui, tá? Fala. Não, é sério, Juna. Vai, senta aqui. O que é o que eu tô falando? Eu tô merda, eu tô no seu momento, eu tô com o jogo. Fala. Fala, eu tô com o seu desliga a luz. Não. Deixa eu dormir. É coisa importante. Onde é que eu tô? É. Morto. É uma coisa muito importante. Então fala. Não, eu tô conseguindo nem falar, eu tô tão assim... Lembros... Deixa eu falar. Fala. Vem aqui, então. Mais pertinho de mim que eu tô nervosa. Talvez alguma coisa que você queira muito. E eu nem tanto assim, agora. Mas eu tô passando muito... Desde o ano passado eu falei pra você que eu tava meio com um joelho e tal, se eu tô muito estranha, eu juro, muito, muito. Olha, hoje eu tô fraca, tipo, eu tô com sono, mas eu até fiquei com gordura, pra ninguém ouvir. Ai, é sério, velho, eu tô muito estranha, faz tempo, esses dias todos. E eu não sei o que que é, na verdade eu acho que eu sei o que que é, mas eu tô ficando meio nervosa. Bem, ó, pensa comigo, enjoo, muito sono, corpo ruim, fraco, o que que você acha que é? Verme. Que verme? Ou doença grave. Ai, Júnior, claro que não, mano. Então, vai, fala. Presta atenção? Pois não. O que que você queria tanto na sua vida, agora? É, jogar no Real Madrid. Para de graça, você mandou pra mim esses dias. E eu, Cristiano Ronaldo. Mãe, eu queria um bebezinho. Você faz assim pra mim todo dia, mim, mim. Você não faz? Bebezinho. Você faz assim todo dia, amor, ó. Mas por quê? O que que você quer? Porque eu quero o quê? Hã? Porque eu quero o quê, Júnior? Não, você sabe. Fala, o que que você quer? Eu tava dormindo. Tá melhor do que eu. Mas o que aconteceu? Olha o que eu te falei. Eu falei que eu tô com enjoo, eu falei que eu tô com sono, eu falei que eu tô estranha, com a barriga estranha, com a barriga mais estofadinha. O que que você acha que pode ser? Verme. Tá brincando comigo? Não, não tô brincando. Fala sério. Fala de graça, você já entendeu. Mas e daí? Por que você tá falando isso? Porque eu tô achando, é, meu. Não tem outra coisa, não tem outra opção. Porque eu já fiz exame de tudo que é coisa. De tudo. Não dá nada de doença. Só tem essa possibilidade. E você fez o teste? Não. Não? Não, né. Então por que você tá falando isso? Porque eu acho que é uma verdade. Ah, então faz o teste, tomara que seja. Tomara que o teste já tá louco. Por que eu tô louco? Esperada, velho. Eu sei que tem coisa que eu faço. Eu tô até retardada, assim, ó. De tanto que minha cabeça já quebrou por causa disso. Eu não tenho coragem. Mas se você tiver grávida, vai ser muito melhor, né? Porque é muito melhor, né? Não é? Não que eu não queira ter um filho mesmo agora, né? Você já tá vivo. Não que eu não quero ter um filho mesmo agora, né? Por que não agora? Tá, Júlia, mas a chance é muito grande, você não tá entendendo. E você tá grávida? Sim. Por que? Porque sim. Não é, não? É, velho. O negócio que eu tô tomando não é confiável pra isso. Tá, tomara que esteja. Faz o teste. Tá, mas eu não quero ver você sozinha. Você quer que eu faça o quê? Vai, sai comigo. Aonde? Você tem que ir no banheiro fazer o quê? Ah, tem que comprar, né? Eu quero ficar perto, porque eu não quero ficar nervosa sozinha. Ué, grava daí pro meu canal. Nossa, você nem ficou feliz. Ai, como que eu não fiquei feliz? Você nem... Você tá falando pra mim que acha que tá grávida, você já falou isso mil vezes. Não, mas é que, né? Você sempre fala isso todo mês. Todo mês, você acha? Não, mas é que agora é sério, real. Não, não é? O remédio não é disso. Você sempre fala isso. O remédio não é disso. Você sempre fala isso, rapaz. E outra, eu quero mais que você esteja grávida. Eu quero um filho. Ai, Deus. Porque agora eu tô real com medo. Por quê? Porque eu tô, mano. Mas por que você fica com medo? Porque eu tô muito estranha de conseguir nesse mercado. Mas vai ser bom se você tiver... Por que bom? Não é bom ter um filho? Ah, é, Júlia. Vai dar muito trabalho, né? Não, não. As coxinhas da mãe aqui, ó. Ai, se não é. E daí? Ah, viu? Vai ter eu, seu pai, sua mãe e meus pais pra ajudar a cuidar. Você nem vai ter trabalho direito. Ah, não, imagina. Você só vai ter que dar mal lá. Só isso? Ah, porque o resto vai querer cuidar. Vai jogar fralda? Não. Ah. Eu vou brincar. Ah, entendi. Eu vou brincar, passear e bancar. Qual que é a parte fácil disso? É a mais difícil. Bancar é o mais difícil. Segundo, brincar e passear é porque eu mereço, porque eu tô bancando. Ah, entendi. Com o quê? Mas tá bom, hein, assim. Eu tinha que falar pra você, mano, eu tô tipo assim, merdaça. Então, pronto. Então, pega, vai lá. Vamos gravar, vamos gravar, vamos fazer o teste e torcer pra que dê positivo, porque daí vai pegar e vai fazer o teste. E aí vai dar negativo, aí você vai ter que ficar gravando toda vez, igual o que você faz pra mim, que agora voltou o canal e o que acontece. Vou ter que mostrar pra eles, ó galera, a Rafaela fica achando que tá grávida a cada duas semanas, cada uma semana. Mano, eu não consigo nem pensar, eu juro que eu tô muito lenta. Por que? Por que que você acredita? Não, amor, mas assim era pra ser uma trollagem. Que chato. Não, mas aqui, tipo assim, você não tá entendendo. Pode não ser uma trollagem. Eu tô ruim real. Era pra ser uma trollagem. Eu já tinha pensado nessa trollagem, só que eu acho que não é uma trollagem. Você não tá entendendo? Não, né? Ninguém tá entendendo. É uma trollagem. É, antigamente, eu... É uma trollagem. A galera, a Rafaela é uma mentirosa, porque antes ela queria ter filho, agora eu quero ter filho e ela não quer. Vai lá no Instagram dela e comenta pra ela, Rafa, tenha um filho do Juninho. Eu quero um filho, pra mostrar pra vocês do canal, meu filho. Não, não. Meu filho vai ser o homem, o mais bonito de todos. Ele faz isso, gente, toda hora. Faz como é. E o mais espera. Faz como é que você faz todo dia. Não, fala, mostra. Meu filho. E aí o CR7 vai lamber ele. Não vai. Vai. Vai dar bicho. O CR7 vai ser o melhor amigo dele. Não vai. Ele vai abraçar o CR7 assim, ó. Pequenininho o CR7. Gente, ele faz essa mãozinha. Mor, isso aqui é uma brincadeira. Por favor, Jesus. Tudo que eu quero é ter um filho homem. Muito bonitinho, fofinho e com perfeita saúde. Nossa, eu quero, eu quero muito. Tá, isso aqui é uma trollagem, Júnior. Mas não é. É e não é. Porque eu não tô bem. Óbvio que é, galera. Eu não tô bem, gente. Não, não, não. Ela fala isso toda vez. A gente nem tá tentando ter filho. Ela não deixa. Eu tento, mas ela não deixa. Galera, essa foi a meia trollagem. Porque eu... Você vai querer gravar? Óbvio que é. Gente, eu não tô forçando. Eu falei ainda no meu storage. Eu falei, gente, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Gente, eu não sei se eu podia também. Eu também um litro de energético pra ver se eu vou ativo a minha... É, então, eu tô preocupada. Deixa eu ver. E é só aqui na barriguinha. Desculpa. Eu tô falando, Ju, não tá normal. Era pra ser uma brincadeira, mas é uma brincadeira com bem fim de verdade. Tá, se você quiser gravar minha pira, de novo você pode. Eu deixo, tá? Ou pode ser não uma pira. Mas aí, galera, deixa o like e comenta o que vocês acham. Porque a Rafaela toda vez, todo mês, ela acha que ela tá grávida. Todo mês. Aí eu vou ficar gravando isso toda hora. Ah, então a gente não conta. Ok, galera, se vocês quiserem, eu gravo. Você que decide, então. Mano, eu preciso ter um filho. Eu preciso ter a chance de ser o melhor jogador de futebol do mundo. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Socorro, socorro. Isso tudo eu quero gravar pra galera. É óbvio, né? Deve gravar. Minha filha, gravidez, tudo, tudo, tudo. Tá bom. Ai, meu Deus, acho que você engravidou. Só que você vai se mirar com seu pai com essa mulher. Eu não vou falar um A pra eles. Ah! Não é, não adianta nada. Eu vou chegar lá. Viu aí, ó. Ela tá grávida. O que vocês seriam que faz agora? Fazer o quê? Foi? É, deu. Toma nas costas da mami de novo. Tá bom, galera. Eu vou decidir o que eu vou querer fazer. Eu não sou eu mais uma pira da minha cabeça. Eu tô ruim sim por nada. Tchau. Não sei. É isso. Beijos. 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 Beijos.